E o motorista do carro envolvido no acidente de trânsito que acabou com a morte de uma idosa foi identificado, é Silvano Almeida. Ele prestou depoimento na quinta delegacia de polícia. O advogado dele, Leonardo Rezende, disse que Silvano não parou o carro para prestar socorro porque está com o IPVA atrasado. Entrou em estado de choque e ficou sem reação. O advogado também defendeu que o motorista do táxi, onde estava a idosa, estava fazendo uma manobra ilegal. E aí, por isso, teria sido a causa desse acidente. A gente, ontem, a nossa equipe acompanhou a despedida dessa idosa. Vamos conferir aí. Força para banir todo o medo. Abraça-os no conforto da tua paz, por Jesus Cristo nosso Senhor. O corpo de Maria do Carmo Nascimento dos Santos, de 85 anos, foi velado na igreja que ela frequentava na Asa Sul. Um culto de corpo presente foi celebrado antes do enterro no cemitério Campo da Esperança. Uma pessoa muito sincera, mas tão alta era a sinceridade dela, como também o bom coração em abençoar, em ajudar muitas pessoas. Ela dava aulas, ela ia em tudo que era eventos da igreja, ia apoiar. Ela não tinha tempo ruim para ela. Ela frequenta a nossa igreja desde que eu era criança. Temos muitas coisas incomuns na fé. E tem uma amizade muito longa. Aprendi muita coisa com ela, principalmente ela é uma mulher muito honesta. Era muito rígida com questões de honestidade e de caráter. A filha da idosa conta que a mãe amava o trabalho que fazia como artesã na feira da torre. Nós era duas parceiras. Eu bordava para ela, porque ela tinha banca na torre, né? Porque ela estava indo para lá. Eu até conversei com ela antes, desejando um bom dia. Porque ela não dependia da torre para sobreviver. Mas ela ia por diversão. Tinha gente que mandava ela parar. E se parasse, eu acho que ela morria. Porque era a diversão dela. Maria do Carmo morreu depois que o táxi em que ela estava foi atingido por um carro em alta velocidade na manhã de domingo no Eixo Monumental. A polícia segue com as investigações, pois o proprietário do veículo foi localizado. Mas disse que havia vendido o carro. A família agora espera que o culpado seja responsabilizado. Com certeza. É o que a gente espera agora. Porque ela, com a saúde que ela estava de pé, iria fazer aniversário dia 27. Ia fazer 86 anos, né? E aí acabou tudo.